O que é o senhor? A autora do projeto que certamente essa casa no dia de ontem fez uma grande, na verdade, manifestação de apoio aos nossos vigilantes do Brasil inteiro, que certamente com esse reconhecimento da garantia do adicional de periculosidade é uma segurança maior, não só ao vigilante, mas também à sua família. Então eu repito e parabéns a estar nessa casa mais uma vez por ter aprovado esse projeto tão importante aos vigilantes do nosso país e certamente um reconhecimento especial à deputada e hoje senadora Vanessa Graziottini pela grande iniciativa que teve em apresentar este projeto que tem a sua relevância, que é o projeto 1033 de 2003. Portanto, muito obrigado, senhor presidente, e parabéns aos vigilantes do Brasil.